O patrão dela encheu o saco no serviço dela hoje Tá com raiva e não tá velha Ela disse que ficou bolada com essa situação O amor não fica Eu não gosto de ver você triste Ô novinha, cê é gostosa demais Pra acabar com essa tristeza Cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago Cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago Cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago Cê tá cago, cê tá cago, cê tá cago Bitbombolado com medo de piriguete Mais profissionais, não é tudo sexo E o patrão dela É o patrão dela Mas eu te perdi pra ficar do cara Não vai dar uma onda Can't be like, come on You can't be like, come on Don't you, don't you, don't you, don't you Don't break down now Doz de Chucu Vai te dar um papo reto Batatina o bico O único original O patrão dela encheu o saco no serviço dela hoje Tá com raiva e não tá velha Ela disse que ficou bolada com essa situação O amor não fica Eu não gosto de ver você triste Tô novinha, cê é gostosa demais Pra acabar com essa tristeza Senta, acaba, cê é fã Senta, acaba, cê é fã Beat, bubolado, fumedor de piriguete Mais profissionais, na arte do sexo Com perdão na onda Com perdão na onda Oh uuuhų journalists Original